Finalmente, falar sobre o Pinarelo K8S disso. Eu vou mostrar um pouco. Ah, agora está perfeito. Bom, essa é o Pinarelo. Não tem nenhum review ainda. Tem review da Pinarelo K8S, mas não a K8S Disco. Na verdade, acho que o único lugar que você pode ver essa bicicleta é no próprio site da Pinarelo. Essa Pinarelo K8S Disco está montada com grupo dura-ace, roda zip 303, que eu acho que dá zip a roda mais versátil entre benefício aerodinâmico e uma boa roda para montanha ou condição com vento. Está com cockpit, ou seja, guidão e mesa 3T. E é isso. Sobre a bicicleta, como ela tem duas tecnologias que causam o maior controvérsia agora, suspensão e freio a disco, eu acho que vale a pena um pouco falar sobre freio a disco e suspensão. Primeiro, freio a disco. O mercado de bike está se descolando, está se distanciando das regras da UCI, porque as regras da UCI estão engessando, elas estão impedindo com que o ciclismo, tecnicamente, o produto se desenvolva. Eu acho que 20 anos atrás, 30 anos atrás, era mais aceitável algumas regras, mas agora não faz muito sentido seguir as regras da UCI no mercado. Exemplo disso, mesmo com a discussão sobre liberar ou não o disco pela UCI, todas as principais marcas têm bicicletas com freio a disco em sua linha. Não só têm bicicletas com freio a disco, como alguns modelos como Specialized Ventivayas e Specialized Roubaix, elas têm só na versão freio a disco. Em relação à minha opinião em relação ao freio a disco, a discussão, teve um ciclista que se machucou, realmente a imagem é muito feia do joelho cortado, eu acho que a grande pergunta tem que ser, ok, qual é o potencial das pessoas se machucarem pelo freio a disco e quantos acidentes graves, mortes, infelizmente, poderiam ter sido evitados por um freio mais eficiente? Eu posso estar enganado, mas a minha sugestão é, já poderiam ter sido evitados muitos acidentes. Não existe motivo lógico para imaginar que para você descer uma montanha a 80, 90, 100 por hora, o freio de ferradura pode ser mais seguro e confiável do que o freio a disco. Mesma história do mountain bike, ah, suspensão e mountain bike não vai pegar, isso é coisa de moto, para, ninguém vai entrar numa loja agora e vai falar assim, eu quero uma bicicleta sem suspensão porque isso é coisa de moto, certo? Certo. Falando em suspensão, suspensão, DSS da Pinarello. O que acontece? Eu acho que entra a suspensão nas bikes de estrada, elas estão no mesmo caminho do que aconteceu com a suspensão nas mountain bikes. É um processo de desenvolvimento, vão aparecer vários sistemas distintos, talvez agora não seja a melhor opção para todo mundo, para todos os terrenos, mas com certeza, quem está procurando uma bike mais versátil, que você consiga uma boa qualidade de aderência, de tração em qualquer terreno, talvez essa seja uma boa opção. Como a bike não tem link, no chain stay, ela flexiona o carbono, essa Pinarello foi desenvolvida em conjunto com a Jaguar, então tem a tecnologia aqui da Jaguar, então é isso, suspensão está no caminho, esse é um bom exemplo de sistemas que já foram usados no passado, na Lightspeed, eu acho que é o caminho, depende muito do uso da bicicleta e da sua característica. Eu acho que é isso. Bom, não falei sobre BMC, Time Machine 01, mas vou falar assim que o furacão tiver passado. Essa é a nova Time Machine, finalmente, Time Machine 01. E é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem suas sugestões, suas críticas, inscrevam-se no canal e é isso aí, até a próxima. Tchau!